Que a Unirio nos ensinou assim, é você aprender, é viver do seu trabalho, do seu ofício. Olá pessoal, meu nome é Cristiano Nascimento, eu sou produtor teatral e sou filho dessa casa da Unirio, que é onde eu me formei e onde eu descobri a minha paixão, a minha verdadeira paixão, que é a produção teatral. Foi lá que, através de um espetáculo que o Antônio Mercado, professor da casa, montou, e eu pedi para fazer o espetáculo como ator e ele disse, olha, eu não tenho papel para você porque você é muito jovem, quer fazer produção? Aí eu pergunto, mas o que é isso, produção? Inclusive o título do projeto que hoje eu faço aqui na internet, que é falar sobre produção teatral, ensinar produção teatral e eu pude ter a honra de aprender a ser produtor e hoje viver da produção. Nesses tempos de pandemia, a gente não está podendo produzir, eu estava há 15 dias de uma produção, de uma estreia, e aí a gente teve que vir aqui para o online, se reinventar, recriar e fazer novas possibilidades. Que a Unirio nos ensinou assim, é você aprender, é viver do seu trabalho, do seu ofício. Um grande abraço, um beijo, tchau! Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, E aí E aí A CIDADE NO BRASIL